Olá, meus lindos e minhas lindas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal que completou esses dias 2K. Gente, eu fiz esse vídeo aqui porque eu quero contar pra vocês o nome do canal, como ele surgiu, e agradecer também por vocês me acolherem, por estar chegando sempre gente nova aqui. Eu tô tentando ao máximo responder todos, mas tá chegando uma galerinha considerável. Então, se eu não te respondi, se sinta abraçado por esse vídeo porque eu tô agradecendo aqui todo mundo, tá bom? Eu queria começar do início. Se eu não me engano, eu criei o meu canal quando eu ganhei o meu primeiro celular que tinha mais condição de gravar. Tinha uma câmera melhor, eu acho que era o Moto X. Era o Moto X, era o primeiro, era um branquinho, todo amadeirado. Eu amava ele, gente, fiquei com ele há muito tempo, gravei muito vídeo aqui no meu canal. E se eu não me engano, foi em 2015. Eu só não me recordo direito a data, mas se vocês quiserem dar uma olhada, tá no sobre do meu canal. E a Michelle não tinha noção nenhuma de como criar um canal, fazer um canal. Então, se vocês verem no começo do meu canal, é tudo tipo vídeo bobinho, coisa... Até que tem umas coisas que eu tô ensinando no vídeo mais famoso, é como fazer a sobrancelha, que eu mostro do jeito que eu fazia a minha sobrancelha, eu já mudei muito, assim, em tanto de aparência quanto também de jeito de ser. E eu acho que lá eu tava com uns 14... não, foi dois anos atrás? Tava com uns 16... É dois pra três anos atrás que tem aquele vídeo. Eu acho que eu tava com uns 17... eu acho que é uns 17 anos. Agora eu tô com 20... E... era vídeo assim... E eu não tinha como foco no meu canal, no começo, fazer dele um trabalho, nem nada disso. O que eu sempre quis nesse canal foi trazer parte da minha vida que, mais pra frente, eu consiga olhar e consiga recordar momentos da minha vida. Assim, eu fazia vlogs do meu vôlei e hoje, eu, tipo, graças a Deus, porque eu fiz isso, antigamente o povo ficava... Ai, não me filma não, ai que bobeira, por que você tá fumando, que não sei o que... Ai, que feiura, olha a Michelle, que não sei o que... Super as críticas que fazem com a gente quando a gente tá iniciando alguma coisa, né? Meu canal ainda é iniciante, tem bastante conteúdo pra ter 2 mil inscritos, mas é iniciante por quê? Porque eu nunca tive um conteúdo constante, como eu disse pra vocês, eu queria o meu canal como um livro de história pra mim e não como o meu trabalho. O que eu tô pegando pra fazer nos últimos 3 meses. Então, os vídeos passados, tudo era mandado 2 vezes no mês, 3 vezes no mês, então meu canal não crescia. Meu canal começou a passar a crescer nesses últimos 3 meses que eu peguei firme e falei assim, Não, a Michelle agora vai virar uma youtuber e vou fazer disso uma sequência, vou fazer disso o que eu gosto, vou mostrar o que eu tenho pra poder dar pra vocês, entendeu? Então, todos esses outros conteúdos não eram constantes e o YouTube dá muita importância pra quem é constante, né? Então, por isso que eu tenho muito conteúdo, mas tô engajada, mas graças a Deus eu cresci o quê? É questão de mil inscritos nesses 3 meses, então eu acho que a gente vai crescer muito mais eu tendo esse conteúdo constante. Mas enfim, se vocês quiserem assistir, gente, eu não ligo, não vou apagar nada, sempre disse, eu sou um livro aberto, então minha vida, tudo aquilo pra trás é necessário pra que hoje eu esteja aqui, isso daqui hoje é necessário pra que daqui a um tempo eu esteja mais na frente e um dia talvez faça algum sucesso, então não tenho vergonha de nada, vocês podem super assistir, tá tudo beleza, se virar meme também, tá tudo beleza e vamos. Em relação ao nome do meu canal, meu batom vermelho, tem muita gente que gosta do nome, tem muita gente que acha bobinho, tem muita gente que, ah, copiou. Não, meu nome é super original, e tem um fundo que hoje eu vejo como meio que foi um bullying feito comigo, mas tem uma historinha por trás. Quando eu estudava no Franco da Rosa, que é uma escola estadual daqui da minha cidade, Três Corações Minas Gerais, o primeiro batom que eu tive contato e que a minha mãe me mostrou que ela utilizava, ela sempre gostou de batom vermelho, foi o primeiro batom que eu tive contato, depois de brilho, essas coisas, mas foi o batom de cor que eu tive contato e que era os dela, que eu utilizava. E eu amava passar o batom pra poder ir pra escola, e aí era tipo, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, e pro terceiro e pro quarto, que a criança começa a pegar um pouco da malícia, entende? Tinha professora que falava assim, nossa, esse batom não é pra você, nossa, isso é muito forte pra você usar. Mas eu gostava, não era minha mãe que me forçava, eu gostava. Aí as crianças, né, via que a professora comentava e começava a zoar, pegava e falava assim, ah, é batomzinho vermelho, eu acho que a primeira coisa que me chamaram era batomzinho vermelho. Lá vem a menina do batom vermelho, eu entrava na escola, as meninas me olhavam, no quarto ano, eu acho, na época que teve aquele negócio do restart, daqueles coisas, já tinha as patricinhas dita na escola, né? E eu continuava usando o batom vermelho, eu sempre gostava de usar o batom vermelho, e foda-se, todo mundo aí gostava. E na época falavam, comentavam, cochichavam, às vezes até falavam na minha cara, tipo, para de ser ridícula, para de usar esse batom, coisas do tipo. E como eu era muito bobinha, eu não tratava isso como bullying. Então eu nunca falei pra minha mãe, eu sempre deixei quieta. Hoje em dia, já tendo uma cabeça bem mentalizada e bem resolvida com isso, eu olho pra isso atrás e falo assim, puxa merda, eu já sofri sim bullying, não foi dos pesados, mas sim sofri e eu não tinha noção disso, entendeu? Então, eram xingamentos que eu, na época, eu não absorvia porque eu sempre fui vibes. Então, eu sempre fui assim, entendeu? Eu sempre fui, nossa, entende? Não querer briga com ninguém, não arranjar briga com ninguém, e também não ficar absorvendo nada de ninguém. Entra de um lado e sai do outro. Então, acho que é por isso que eu não fiquei mal. Mas, olhando isso pra trás, eu, tipo, poderia sim ter uma chance considerável de, se eu não tivesse essa personalidade de eu ter ficado doente, porque era um pequeno bullying feito comigo. Até porque eles me deixavam de lado e tudo, eu tinha, tipo, duas, três amiguinhas na escola e só, entende? Não fazia parte dos grupinhos, dos ditos populares da escola. Em relação a isso, quando eu fui criar o meu canal, eu peguei e falei assim, o meu canal precisa ter um fundo meu. Não quero criar um nome fictício, eu quero algo que tenha um fundo meu. Aí, eu me baseava muito na Bianca. Eu sempre segui muito a Bianca. Desde a minha infância, a Boca Rosa, hoje, Bianca Andrade, foi, tipo, muito alavancou pra eu criar o meu canal na época e me dar, tipo, uma forcinha pra eu querer fazer alguma coisa em relação a isso. Aí, eu lembrei da história dela, que ela tem uma história também com o batom cor-de-rosa na escola. E eu peguei e falei assim, por que não? Por que eu não colocar o fundo do que aconteceu comigo também no meu canal? Aí, eu falei assim, mas não pode ser nada parecido com o dela. Tem que ter o batom vermelho, mas eu queria uma coisa mais minha. Então, eu coloquei meu batom vermelho. E, antes, eu achava esse nome super, tipo, ah, bobo e tudo. Hoje, eu olho e falo assim, nossa, é pelo menos uma coisa original, é feito por mim. E, se Deus quiser, esse nome vai crescer. Se Deus quiser, quem sabe um dia isso não vira uma marca, não é mesmo? E a gente vai segui-lo. Esse é a história do nome, pra quem tem dúvida. Não foi tirado assim do nada, não olhei, não copiei de ninguém. Peguei da minha vida mesmo e coloquei. E a criação do canal, como vocês já viram, já tem muito tempo. Muita gente pegou e já falou pra mim, Ah, Michelle, de tanto tempo que você já tá no YouTube, até hoje você não ficou famosa? Michelle, por que você não desiste? Já faz tanto tempo que você tá aí fazendo vídeo. Então, a resposta é essa, gente. Por muito tempo eu não levei o negócio a sério. Então, eu tenho já muito tempo, mas eu deixei por lá porque eu não estava preparada pra isso. Hoje eu já me sinto preparada pra isso, pra poder produzir conteúdo, pra mostrar as coisas pra vocês. Tenho muito mais conhecimento pra passar pra vocês também. Tanto espiritual, quanto meu, quanto estético, quanto mental, entendeu? Então, hoje eu tô muito mais preparada pra vir pra cá e falar com vocês. Antigamente eu era uma menina, uma criança, pegando as coisinhas e aprendendo. Então, tipo, eu não tinha nada pra passar. Era só uma brincadeirinha. Desses últimos três meses que eu realmente voltei pra cá, eu me sinto muito mais preparada pra isso. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem ali nos comentários se vocês têm alguma dúvida. Se vocês, sei lá, se vocês gostaram aí do fundo, da onde surgiu o meu nome. Não é assim tão legal, né? Porque veio de um pequeno bullying. Mas que hoje eu sou muito bem resolvida com isso. Quem me sabe, segue eu no meu Instagram, tá aqui. Sabe que o batom vermelho hoje é minha marca registrada. Então, minhas melhores fotos, as melhores, as fotos que eu mais acho eu bonita são as de batom vermelho, galera. Então, comentários negativos em relação a isso nunca vão me abalar, jamais. Um beijão e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!